Vamos dar levada quadrada ou harmonia quadrada no baixo, na guitarra, no violão, né? É mais fácil de ver um formato quadrado, né? Que roda entre quatro acordes a música toda. Então no caso ali é Dó menor, o exemplo, que tem no outro vídeo. E vai usar só a cabeça do acorde. Bemol, Si bemol, Fá. Quatro tempos. É Dó menor, depois Mi bemol, Si bemol e Fá. Ela roda nisso, ou seja, em um formato quadrado. Aqui tem as figuras aplicadas, né? Pode ser em semínima, em coxinha, tipo em coxinha. Quatro tempos. Muito convencional em pop, dance, uns pop rock. Semínima, em coxinha. Aí roda sempre isso, porque fala que é quadrado. Fica sempre no formato, nunca tem uma oscilação, nada, nem uma variação, oscilação, nada. Mesma rítmica, tudo quadrado.